Eu gosto do chão que é paraibano no nosso baião que é o derradeiro Tinha o meu assunto que era pra coqueiro porém um amigo mudou o meu plano Muda minha rota para o oceano que é um grande amigo e eu não posso faltar É Júnior quem pede e eu quero cantar por isso daqui eu já não me movo que eu atendo a Júnior A Deus e o povo cantando galope na beira do mar Júnior é um ouvinte que ainda é novo Zé Lira é seu pai e gosta do repente Faz tempo que anda escutando a gente por isso essa dupla eu vendo da provo Eu sei que é os dois e olhando pro morro no ramo dos versos que sabe escutar Tem Geraldo Amâncio que sabe cantar o verso que sai da língua barroca E os versos vazando no canto da boca nos dez de galope na beira do mar A nossa cultura que é quase barroca por isso eu prometo que nesse meu verso Faço uma viagem por todo o universo com essa vozinha que tá quase rouca Vou saltando aos versos que sai dessa boca porque para o povo não posso faltar Atravesso a ilha de Madagascar e eu vou no Japão vou no Havaí Eu reviro o mundo mas volto pra aqui cantando galope na beira do mar Eu gosto do ponto do cinto a carinho porque esse povo gosta do repente Se a viola toca está com a gente por isso que o público tá presente aqui Pra isso você veio e eu senti que o povo daqui ele é popular Gosta de cultura sabe analisar por isso o poeta que ama esse povo Tá aqui vai embora mas volta de novo cantando repente na beira do mar É essa plateia que eu canto que louvo que faço meu verso com facilidade Quando eu for embora vou levar saudade da nossa plateia que eu chamo de povo Eu levo do médio, do velho, do novo, de toda plateia que vem escutar O nome é carinho eu preciso guardar se tirar o ar O nome é carinho um peixe cascudo do meu cariri Cantando galope na beira do mar Eu amo esse povo que me escuta aqui Antônio Pinto que é dono do lar Que gosta de ouvir a gente cantar Por isso que eu venho ao ciclo a carinho De todo esse público foi esse que eu vi Que sabe ouvir e analisar A nossa viola quando vai tocar O povo se senta vibrando na frente Se embriagando no mel do repente Nos dez de galope na beira do mar Aprendi cantar pra tudo que é gente Pra aquele que é alto que é bom cidadão Pra aquele que é baixo que chamam de anão Pra boca com dente ou pra boca sem dente Pra quem tá de banda de lado e de frente Pra santo e pra bicho pra reza o altar Pra toda plateia que quer me escutar Pra gente pobre, pra média e pra rica Vou pra fortaleza mas meu verso fica Nos dez de galope na beira do mar Eu sei que o poeta que canta e explica E é valde cantando junto de Geraldo No ciclo a carinho vai ficar um saldo Da nossa cantiga que é pura e rica Eu sei que o povo que ninguém fabrica Mas ouço o poeta que vem fabricar A linha dos versos que eu quero mostrar Se eu faltar o povo do meu acari Talvez nunca mais bote os pés aqui Cantando galope na beira do mar Eu volto pra perto do meu cariri Mas quero voltar bastante seguro Cantei no presente e volto no futuro Pra essa plateia do Cita Cari Para todo mundo que ainda tá aqui Mas nossa cantiga já vai terminar Para a fortaleza e eu vou viajar Mostrar o que canto, o que penso, o que sinto Pintei meu repente pra Antônio Pinto Nos dez de galope na beira do mar O palco pra nós foi um labirinto E aqui nessa quadra se fez poesia Festa do domingo só trouxe alegria Por isso eu amei todo esse recinto Na casa do povo de Antônio Pinto Que gosta de ouvir a gente cantar Eu peço licença pra me retirar Porque moro fora e em outro ambiente Mas vocês querendo volto novamente Pra cantar galope na beira do mar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o remo comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar Segura o remo que o vento comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar Chegou a mocinha que habita lá em condado Que mandou esse recado que mandou o que mandou o que mandou esse recado Eu me livre de faltar Eu gostei muito do povo do Acari Que hoje eu vou sair daqui com vontade de ficar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o remo comanda a proa Quem nunca andou de canoa quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar É pra mocinha É pra mocinha que eu estou cantar Se eu não cantar e ela chora e Deus me livre ela chorar Deixa eu cantar que a moça é amiga minha E se eu faltar a mocinha Deus manda me castigar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o vento comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar Tem um açude na sua terra com dado Que eu ainda estou lembrado e gostei muito do lugar Aquele açude que fizeram pra você Pois é, Américo, quem fez que é pra seca não matar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o vento comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar Esse ambiente é belo pra cantoria Vim aqui cantar um dia e gostei de vir cantar Tornei volta que Antônio me convidou E foi bem esse o quinto show que eu já fiz nesse lugar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o vento comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar Aquele açude que foi feito em 32 Eu posso contar depois e você pode acreditar Fizeram dois conhecidos nesse estado Em curemas e condado e por isso é que eu vou lembrar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o vento comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar Lá em condado o açude é de água boa Pra mais de uma pessoa tem peixe pra se pescar Curema está feito noutra freguesia Se não gerar energia, mas já cansou de gerar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o vento comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar José Américo foi ministro certamente Getúlio era presidente e foi quem mandou fabricar Fez o açude pra matar a nossa sede E ainda deixou a parede pra automóvel passar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o vento comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar José Américo foi ministro valoroso José Américo foi ministro valoroso Além disso caprichoso e fez açudo no lugar Pra governar o Getúlio foi aquele que o suicídio dele ainda faltam de ciflar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o vento comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar Quando João Datas foi fez um papel à toa Que assassinou João Pessoa sendo Recife o lugar Pois acabou-se uma luta com certeza Lá da guerra de princesa que cansaram de matar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o vento comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar Foi Zé Pereira o coronel de patente Lá de Teixeira pra frente começou a guerrear Foram matar, disse João eu não me entrego Aí a bandeira, nego, começou a tremular Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o vento comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar João Datas em julho me matou Ainda descubro, mas morreu no mês de outubro É preciso eu relatar Tava em Recife ali na triste prisão E mataram na detenção para poder se vingar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o vento comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar Sei que João Datas chegou a matar João Pessoa Não era um projeto à toa, mas ele jurou matar A se sortar foi morto, perdeu a paz E hoje os seus restos mortais estão de São José pra lá Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o vento comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar Augusto Caldas que tantas era cunhado Também foi assassinado, também no mesmo lugar Se quer mudar eu mudo de trajetória Mas eu sei cantar a história do céu, da terra e do mar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o vento comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar Bem antes disso lá na nossa freguesia Já tinha capitania e em cabedelo o lugar Posso explicar a Paraíba verdadeira Quando Fernandes Vieira já sabia sequestrar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo da canoa não virar Segura o remo que o vento comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar Eu disse agora muda a sua trajetória Porém se quiser história eu posso continuar Eu vou mexer agora no pensamento E baú do conhecimento agora eu vou destampar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o remo comanda a proa Quem nunca andou de canoa não sabe o que é mar Minha memória de tudo eu guardei pra ela Tem sempre um pouquinho nela pra hora que eu precisar Eu sei cantar a terra e o infinito O feio, o feio, o médio, o bonito, tudo que lhe procurar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o remo comanda a proa Quem nunca andou em canoa não sabe o que é mar Naquela guerra que nunca valeu fortuna Mataram João Suassuna que você deve lembrar E foi em 30 lá no Rio eu lembro o ano João Herbiano que é figura popular Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o remo comanda a proa Quem nunca andou em canoa não sabe o que é mar João Suassuna lá no castelo morreu Dali desapareceu naquela guerra sem par Ao se acabar que eu ainda lembro o horário Resta um filho secretário da cultura popular Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o vento comanda a proa Quem nunca andou em canoa não sabe o que é mar Tem outra coisa se quiser e a tradição Que a viúva de João é da família Vilar Mudou-se logo que ela nunca foi partir Pra capital do Recife deixando Taperuá Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o remo comanda a proa Quem nunca andou em canoa não sabe o que é mar João Suassuna assinou o seu prefácio Ainda morreu no palácio que você sabe o lugar É popular, ariano, posto e fé O pai é de Catolé, mas morreu no outro lugar Segura o remo da canoa, meu amor Segura o remo pra canoa não virar Segura o remo que o remo comanda a proa Segura o remo que o remo comanda a proa Quem nunca andou em canoa não sabe o que é mar E a viúva desse tempo foi embora Não pôde ficar por fora, regressou pra o seu lugar Chorou sem pá, lamentando o empecilho Resta a revolta do filho sem saber como vingar Segura o remo que o remo comanda a proa Segura o remo que o remo comanda a proa Quem nunca andou em canoa não sabe o que é mar Você me disse que deram essa informação Que eu só cantava um baião e inventava de parar Eu me lembrei, cantei, não fiquei nervoso E quem me chamou preguiçoso desmenti com o meu cantar Segura o remo que o remo comanda a proa Segura o remo que o remo comanda a proa Quem nunca andou em canoa não sabe o que é mar Geraldo Amâncio Pereira já bateu em Zé Cardoso Deixou o França nervoso padecendo a vida inteira Já açoitou a liveira e fez Ivanildo correr Fez Edmilson tremer e Lisboa fica roxo Você daí cabra frouxo, bata em mim que eu quero ver Sei muito é o de quem é e naquele tempo passado Já viveu amancebado, foi ateu, não tinha fé Gostava de cabaré e queria ter poder Era doido pra beber e ainda inventava arengão Você bate numa queenga Bata em mim que eu quero ver Você bate cantador que tem um nível pequeno Como bateu em Heleno Como açoitou o serrador Deu até em Zé Castor Que não podia correr Tudo que vê quer bater Mas em mim você não bate Seu ouro não tem que ir lá Bata em mim que eu quero ver É essa segunda vez Que eu entrei nessa cena Eu já tô morto de pena Do campeão de vocês Se mexeu mas nada fez Não vivesse aparecer Pô não tem o que fazer Quebrou o chapéu na testa Você bate em quem não presta Bata em mim que eu quero ver Você deu em Zé Maria Na cidade de Fortaleza Paraibano e princesa Sofreu que quase morria Cardoso sem energia Sofreu que pegou tremer Fez Adriano correr Bateu em Chico e Raimundo Você bate em todo mundo Bata em mim que eu quero ver Pinto me chamou dali Por olhar as nossas peles Disse eu chamei Valditelles Campeão do Acari Por isso é que eu vim pra aqui Somente pra conhecer O pinto eu vou lhe dizer Sendo desse tipo eu mango Seu galo virou um frango Bata em mim que eu quero ver Você tá aperreado Pensou que eu tava perdendo Mas eu tô elivecendo Mas eu tô elivecendo Seu corpo já tá suado Você tá agoniado Sem saber o que fazer Tem vontade de correr Mas o seu golpe é profundo Galego do olho fundo Bata em mim que eu quero ver Não vou mudar num segundo Não vou mudar num segundo E nem faltar educação Não respeito um campeão E quanto mais um vagabundo Que não faz vés profundo Que nunca aprendeu a ler Eu nem preciso dizer Eu nem preciso dizer Que você é atrasado Já bateu num abestado Bata em mim que eu quero ver Você tá quase cansado Seu corpo sem energia Tava precisando um guia Mas eu sentei ao seu lado Você tá agoniado Mas eu vou lhe proteger Pra não ter o que dizer No seu sonho prematuro Seu galego sem futuro Bata em mim que eu quero ver Francisco diz num recado Que não tá passando bem Tanta coisa a vida tem Eu não tenho aproveitado Tô como um burro cansado Que não pode ir com os costais A carga pendeu pra trás E a cangalha está à toa Que a vida só ficou boa Depois que eu não presto mais Perdi minha vaidade Foi embora meninice Tô perto da caduquice Quase sem felicidade Quando eu tinha Mucidade Mulheres não vinha atrás Hoje eu não sou mais rapaz E está sobrando coroa Que a vida só ficou boa Depois que eu não presto mais Música Quando Quando Mucidade Eu tinha Que tinha Só ilusão Só se pegava Na mão De namorado Ou vizinha Se acaso Se acaso uma mocinha Abraçasse A um rapaz Perdi Perdi o próprio cartaz E chamavam mulher A toa Mas a felicidade Voa A vida só ficou boa Depois que eu não presto mais Música Hoje a coisa é diferente Que o amor acende a tocha Um abraça Um abraça Outra rocha E a boca fica quente E a moça puxa pra frente E o moço puxa pra trás Aí entra o satanás E é quando o peneiro voa E a vida só ficou boa Depois que eu não presto mais Música Fui forte como um gigante Mas hoje estou diferente Estou frio Mas já fui quente Estou atrás Mas fui avante Não vejo nada importante Como eu tive com meus pais Música Perdi da vida o cartaz Tudo que eu faço É a toa Que a vida só ficou boa Depois que eu não presto mais Música Música De Francisco com respeito Que é poeta popular Não quero mais namorar Que o corpo está sem efeito E que hoje em dia eu tô de um jeito E nem Viagra satisfaz Música E o bujão perdendo gás Mas a dona da casa enjoa E a vida só ficou boa Depois que eu não presto mais Música Eu queria voltar para a cidade Que passei o meu tempo de criança Ainda hoje Ainda hoje recorda a vizinhança Quando eu tinha dez anos de idade Mas depois fui embora para a cidade Só levei uma dor no coração Mas eu lembro daquela região Que na hora que o dia terminava Mãe fazia o meu prato E eu sentava no batente de pau do casarão Música Casa velha da beira da estrada Que vivi tantos anos no passado Todo dia de casa para o roçado Conduzindo uma foice e uma enxada Uma calça comprida e remendada E a camisa aberta sem botão Muitas vezes faltando a refeição E o suor ensopando o meu pescoço Descansando na hora do almoço No batente de pau do casarão Essa vida para mim era um colosso Hoje em dia recordo todo dia Um período de glória e alegria O meu pai era novo e eu mais moço Muitas vezes comia o meu almoço Mãe me dava meu prato de feijão Se não tinha cadeira nem colchão Eu sentava em cima da madeira Pra viver bem feliz a vida inteira No batente de pau do casarão Música Ainda lembro a cantiga da biqueira Numa noite churrosa e luarada Muita água rolando na calçada O terreiro molhado sem poeira E eu ficava na casa a noite inteira Escutando o gemido do trovão Ainda lembro da noite de São João Que era linda, bonita e luarada Imprensei a primeira namorada No batente de pau do casarão Música Viveu lá com lembrança dessa terra Que o destino é assim Todo dia era eu chorando E mamãe em casa rezando Só por pensar em mim Quando eu saí disse assim Fique no meu ambiente Meu papai não fique triste Meu mano fique contente Mamãe não fique chorando Que o Deus que tá me levando Vai me trazer novamente Música Zé Lira ficou ausente Do sertão da Macambira E revela esse assunto Só o poeta se inspira E pra nossa felicidade Quer saber o que é saudade Vai perguntar a Zé Lira Eu sou igual a Zé Lira Eu sou igual a Zé Lira Padeço a mesma emoção Quando faço uma viagem Quando abandono o meu chão Que vou por necessidade Que quem não sente saudade Nasceu sem ter coração Também sou daquele chamo De roçado e fazendola De pertinho, de Zé Lira De favela e castanhola De cheia terra querida Para ganhar o Pão da Vida Me entreguei a viola So cheia direita Música Queria errar até cheia deixa Olá, tenho castelo e pavé de filho dela E de zinho perco de pé Olá, estou fazendo faça de moça De ramo e chá, que lhe dá isso também Não, 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 não Agora seco sem acer de nada E só sente não se quente Que dá a seste nessa ou porque vão Chano meu dono a ban Quando a gente ama Viu sumo, faz quando um São, é moses, me chamo de rapar Zé, lau, a igua, sou eu fome Pra dizer na viola que me adome Quanto é essa tal recordação Escutando o vaqueiro e o gibão E um touro atrás da vacaria Dando esturro que o mundo estremecia No batente de pau do casarão Quando o sol se escondia E ao fim do dia O meu pai vinha triste do roçado Muitas vezes eu vinha do seu lado O meu corpo perdendo a energia Eu chegava em casa e mãe dizia Ô Valdir, já botei a refeição Pai comia sentado num pilão E eu não tinha sofá e nem cadeira E eu fazia o meu banco na madeira Do batente de pau do casarão De mamãe tem na cova uma caveira O meu pai também já é falecido A saudade que tem acontecido Do batente que é feito de madeira A saudade pra mim é doedeira Eu deixei por motivo aquele chão E hoje em dia magoa o coração Os repentes pra outros menestrés Nunca mais consegui botar meus pés No batente de pau do casarão De meninos juntavam mais de dez Quando eu tinha dez anos de idade Era ali a maior felicidade Pai sentava e cantava alguns cordéis Eu brincava com frango de carretéis Lá na sombra do lado do oitão Hoje só resta só recordação Desse tempo da vida que passou Nesse lado passado só ficou O batente de pau do casarão O telhado da casa despeicou A janela do norte foi quebrada A saudade por mim é magoada Minha alma com ela se trancou Recordando no mundo ainda estou E é por isso que eu levo de ilusão Uma casa que já teve emoção Eu de lá já parti fazendo rima O meu pai namorou com mãe em cima No batente de pau do casarão Foi ali que eu sentei com minha prima Que foi minha primeira namorada O batente encostado da calçada Eu sentado no chão e ela em cima Ainda hoje lembra ainda me anima Porque guardo essa dor no coração Se eu pudesse voltar pra região Se o cupim estragou mas não comeu Eu vou dar de presente pra museu O batente de pau do casarão É porque nesse tempo aconteceu A casinha que antes construída A saudade pra mim é desmedida Eu não sei porque o tempo ofereceu Pinitente no mundo ainda sou eu E só por ter a maior recordação Resta hoje a casinha e aquele chão A areia trazida do riacho E uma cobra morando por debaixo Do batente de pau do casarão Ainda tem umas trempes com o tacho Que mamães fez chouriço no passado O curral que papai guardava o gado E a cacimba na beira do riacho Quatro cocos ali eu vi num cacho Mas tirei e levei pra o ribeirão Hoje eu guardo essa dor, essa emoção Só recordo essa dor por ser um jeito Seu puto se coberça eu guardava no meu peito O batente de pau do casarão O batente de pau do casarão Eu passei uns anos fora da terra Na hora que eu gosto dela E no dia que eu voltei Mãe estava na janela Na hora que eu fui chegando Mãe me recebeu chorando E eu chorei mais do que ela Olha cercado e cancela Vê o gado no curral Ouvi os pássaros cantando na copa do matagal Pisando na terra dura É feliz a criatura que volta à terra natal Eu fiquei na capital Larguei até meu programa Mas depois de oito ou dez anos Voltei pra Tuparetama Ouvindo o galo cantar Que é coisa boa Voltar pra terra que a gente ama A terra que me deu fama Lembrando o meu casarão Daqui eu fiquei ausente Depois voltei esse chão Pra minha felicidade E aí matei a saudade Que fere o meu coração Quando eu voltei Pra o sertão Pra minha terra querida Sentei na mesa de mãe E provei da mesma comida Pus os meus dois pés no solo E deitei dormindo No colo da mãe Que me deu a vida Essa área conhecida Fui menino desnutrido Cresci daqui Fui embora Depois fui arrependido Voltei pra rever a flora E nunca mais irei embora Do canto que fui nascido Voltei ao torrão querido Que é o lar dos meus pais Chorei ao redor da casa Olhando pra os animais Disse eu voltar que eu preciso E enquanto eu tiver juízo Não vou sair nunca mais Onde vivi com meus pais E a casa foi meu jardim Daquele tempo passado Pisando em pedra e capim Andando de mundo a fora E pra onde eu parto E agora eu levo ela Dentro de mim Hoje em dia eu tô assim Perto do meu ambiente Deus me livre eu passo a fora Nem que seja um ano ausente Poderei até sair Mas é pra me divertir E depois volto novamente Eu dela fiquei ausente Deixei o meu aconchego Dela parti pra São Paulo Pra ir procurar emprego Aqui voltei novamente Tô feliz e sorridente No lugar aonde chego Voltei pra o meu aconchego Que é lá no meu cariri Para matar a saudade Que eu levei quando eu parti Papai chegou me abraçando E eu disse a mamãe chorando Não vou mais sair daqui Hoje digo em Acarim No belo divertimento A minha terra é natal Urgente de comportamento Me deu paciência e fé Ainda levo Santo André Dentro do meu pensamento Voltei àquele aposento Que eu fui moleque sadio Que corria nos terreiros Tomava banhos no rio Tirei do meu peito a mágoa E matei a sede na água Do casimbão do baxim Escutando o desafio Hoje é a felicidade Lembrando a terra natal A fazenda e a cidade Que vivi de boemia E ouvindo hoje cantoria Acabado da saudade Voltei à propriedade Que fui moleque cativo Porque de voltar a tempo Era o meu objetivo A minha terra tem classe Mas se saudade matasse Eu hoje não estava vivo Na terra que fui cativo Que levei chuva e sol quente Limpei mato de inchada Chorava com dor de dente Eu digo adeus, obrigado Hoje lembrando o passado Porque voltei novamente Quando eu deixei minha gente Pra no mundo ter aprovo Mamãe chorava dizendo Não vá meu moleque novo Eu disse mãe Não chore mais Que o filho que deixa os pais Um dia volta de novo Zé Lira que quando novo Não tinha nenhum cachê Deixou a primeira escola E a carta de ABC Zé Lira a sua saudade Pra minha infelicidade Sou igualmente a você Deixei meu rancho de pé E saí no mundo penando E ao sair disse a mamãe Fique em casa me esperando Que o filho que ganha o mundo Pode gozar um segundo Um dia vinda voltando Eu lá vivia chorando Sem ter direito um festim Com lembrança dessa terra Que o destino é assim Todo dia era eu chorando E mamãe em casa rezando Só por pensar em mim Quando eu saí disse assim Fique no meu ambiente Meu papai não fique triste Meu mano fique contente Mamãe não fique chorando Que o Deus que tá me levando Vai me trazer novamente Zé Lira ficou ausente Do sertão da Macambira E revela esse assunto Só o poeta se inspira E pra nossa felicidade Quer saber o que é saudade Vá perguntar a Zé Lira Eu sou igual a Zé Lira Padeço a mesma emoção Quando faço uma viagem Quando abandono o meu chão Que vou por necessidade Que quem não sente saudade Nasceu sem ter coração Também sou daquele Chamam de roçado e fazendola De pertinho de Zé Lira De favela e castanhola Deixei a terra querida Pra ganhar o pão da vida Quando me entreguei a viola Se o mundo é a minha escola Sempre a gente vai e vem Quem tem peito tem saudade Tem que sofrer por alguém Quem sai do mundo chorando Um dia volta cantando Pra se aliviar também A saudade quando vem E fura igualmente a espinho Como Zé Lira me disse Conheço estrada e caminho A saudade peça em fé Ele é lá de Santo André E eu sou de Juazeirinho Eu peguei esse caminho Pra sofrer diariamente Que é difícil uma pessoa Não lembrar de alguém ausente Fazer o pranto descer Triste é a gente sofrer Por quem não lembra da gente Hoje em dia eu vivo ausente Daquela terra dali Zé Lira também recorda O chão do seu cariri Pra minha tranquilidade O jeito é matar a saudade Cantando no Acari Ô Zé Lira Fique ali morando No seu setor Não saia nem da fazenda Fique no lar por favor Fique na propriedade Que o Deus que faz a saudade Faz o remédio da dor Geralda Mâncio Pereira Ele ajudei até agora Mas já tá chegando a hora De lhe imprensar na barreira Você queira que não queira Vai ter que me respeitar Cantador que me insultar Sempre termino humilhado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregado É bom que eu não li a grave Mas aqui teve um problema Você esqueceu de um tema Que eu acho um defeito grave Eu nunca botei na chave Pra meu carro não pegar Se chegou pra gaguejar É melhor ficar calado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar O meu verso O meu verso Deus compôs E cantador que me enfrenta Termina de marcha lenta E deixa tudo pra depois Geralda Mâncio Geralda Mâncio nós dois Quem convidou pra brigar Nem precisa de esperar Que já sabe o resultado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar É no nato do motor Quem aqui se determina Quem cuida de oficina Já conhece o meu valor Tá faltando é cantador Pra poder me acompanhar Se não chegar outro par Vou ficar encabulado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Quando eu canto Me declaro Qual é o nível que eu sou Porque Deus me confiou Essa sombra que eu me amparo Se você parar Eu paro e se correr Eu vou pegar Aonde você entrar Procure que eu estou de lado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Me disseram certamente Lá perto do Cariri E tem aqui no Cariri E o Valdir é boca quente E ele insulta muita gente Duvida ele me insultar Que se for pra lhe matar Seu caixão já tá comprado E meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Eu enfrento Eu enfrento esse ou aquele Quando eu agarro a viola Quem entrar na minha escola E eu morro E não temo ele Cavalo que eu montar nele Morre sem desembestar E o toreco que eu laçar Morre no tomco amarrado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Eu acho froto o seu dote Por isso é que eu me acanho Você não tem meu tamanho E se tiver cantiga bote Além de esquecer do mote Dando-se pra caguejar Se eu passar por um beira-mar Tenha pena do coitado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Geraldo, eu nasci de um jeito Nos anais da profissão Jesus me deu condição E melodia em meu peito Meu verso não tem defeito E esse meu linguajar Deus mandou abençoar E eu nasci superdotado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Nessa cantoria minha Pra eu cantar certo e ligeiro Só tá faltando um parceiro Pra essa terra vizinha Valdi tá como galinha Pra choca tem que cantar Não quer cantar nem chocar Nem com gala cocorado E meu verso é rojão pesado Pra cantador carregar Eu nasci polivalente Eu nasci polivalente Nessa profissão de versos Sei cantar os universos Ninguém vai da minha frente Se a língua errar um repente Eu mando um cabra arrancar Se é teu cantar pra errar É melhor morrer calado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Seu repente foi perdido Seu repente foi perdido Que você tá afirmando Que cede morrer cantando Pois morreria atrevido Devia já ter morrido Só para não me infelar No céu, na terra e no ar Eu sou o mais respeitado E meu resto é rojão pesado Pra cantador carregar Você é um violeiro É tido por campeão Na arte é um sabichão Mas está com um parceiro Cuidado meu companheiro Para você não errar Que amanhã vão julgar Que esse baião foi gravado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Lhe conheço desde novo Domingo, segunda e terça Só balançando a cabeça Não merece o meu aprovo Pra ver se tapia o povo Seu negócio é enganar Não queira mais balançar Quem se balança é viado E meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Consinti, eu não consinto Que você venha e me ataque Porque você não é craque Nem é cantador distinto Eu disse a Antônio Pinto Se o trato ele não quebrar Eu hoje vou lhe pegar Que o seu chá tá preparado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Vocês mesmo estão notando Geralda Manso começa Que ele só canta depressa E Valdir está demorando Pra começar Tá pensando já E eu canto é sem pensar Se quiser me esquentar Eu já estou esquentado E meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Cuidado meu companheiro Se é a velocidade Se achar que a minha idade Atrapalha meu parceiro Se achar que eu tô ligeiro Diga que eu vou devagar Que eu tanto sei galopar Como sei cantar freado Meu verso é peso pesado Na prolica eu fui nascido Cantador é decidido E vem da minha maneira Eu nasci numa fronteira Que o povo sabe cantar É Deus quem manda ensinar E o cabra nasce formado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Você cantou mais bonito Cantava bem embalado Mas hoje está moderado Tá com medo ou tá aflito Convido em Geraldo Brito Pra cantar no seu lugar Eu quero é lhe aposentar Pra lhe deixar sossegado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Geraldo olha o espelho Da profissão do repente Veja que eu estou na frente Você está de joelho O galegão foi vermelho Mas pegou amarelar Parece que deu azar Quando sentou do meu lado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Já me disse um camarada Que Valdita como réu Que um cantador com chapéu Ou coisa malamanhada A cabeça balançada E seu jeito, seu linguajar Só vem pra o povo mangá E por isso eu tenho zombado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Deixe dessa propaganda Se inspire e faça repente Seja mais inteligente Pise aonde o Valdi anda Deixe o meu chapéu de banda Chapéu não sabe cantar Mas eu tô no seu lugar Cante e não fique calado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar O que é isso, meu parceiro? O que foi que aconteceu? O que você esmoreceu? Não sabe cantar ligeiro Tirei o lugar primeiro E por isso eu pego ali e olhar Começou a caxinga Aparecendo um boi capado E o meu verso é peso pesado Pra cantador carregar Não quero cantar zombando Porque tudo que eu quero É cantar e ser sincero Lutar lhe acompanhando Mas você tá gaguejando Eu vi a língua emperrar Parece que quer parar Ou você está cansado Meu verso é peso pesado Pra cantador carregar O gaguejo é de nós dois E a culpa é do meu parceiro Você gaguejou primeiro Aí eu topei depois Que essa canga é pra nós dois E você tem que me ajudar Começou a me atrapalhar E fiquei meio atrapalhado E meu verso é peso pesado Pra cantador carregar A poesia é o sonho Da musa que eu quero bem Eu sou o dono da arte Dando o valor que ela tem E a viola é minha arma Sem ela eu não sou ninguém A poesia eu quero bem E vive no meu coração É minha noite É meu sonho É minha água É meu pão E se a poesia morrer Pode comprar meu caixão A arte é meu ganha-pão Com ela eu vivo em seguida A viola é minha arma Dentro da luta reída E se eu perder a poesia Eu perco o valor da vida Ela é minha preferida E é meu amor mais profundo Se eu perder a poesia Que eu busco a todo segundo Dou um tiro no ouvido E viajo pra outro mundo A arte é um dom profundo Que Deus me deu de presente A viola se eu perder Eu morrerei de repente Prefiro viver na cova Do que largar a minha gente Minha mulher certamente Come da arte sagrada Deito a viola em meu colo E ela em casa deitada Sem repente eu nada sou E sem poesia eu não sou nada Eu também tenho morada Que me serve de apogeu Tenho a viola e a arte Que Jesus me ofereceu Mas tudo que eu tenho a vida Foi a viola que deu Sei que o mais feliz sou eu Que a TV deu-me um espaço Se tenho pão de repente Jesus me deu um pedaço E os meus filhos se alimentam Desses repentes que eu faço Hoje eu ocupo um espaço Com a minha divina escola Meu verso é um sentimento E a arte é como uma bola E o que seria de mim Se não fosse essa viola A poesia, a viola Tudo me serve de par E essa voz que me acompanha Pra poder eu sofrer já E se essa voz se acabasse Como é que eu ia cantar? Deus mandou abençoar A minha arte de renome Com a viola é que eu ganho O pão que sacia a fome Se não fosse essa viola Ninguém sabia o meu nome O verso mata a minha fome A alimentação que é santa Deus deu o verso Pra meu crano E toada em minha garganta E fico pensando comigo Que a poesia é santa A arte que a gente canta Faz um mundo diferente Quando Deus quiser que eu chore Ou que morra de repente É só tomar essa arte Que ele me deu de presente Eu acho que o meu repente Ele nasce muito além Se comunica comigo E um grande segredo tem Um menino obediente Basta eu gritar que ele vem Com a arte eu vivo bem De Cariri pra o sertão No mundo da minha arte Meu verso é a munição E a viola é a metralha É da guerra da profissão O anjo da inspiração Me ajuda com muita paz Sinto até a sua sombra Conversando por detrás Dizendo no meu ouvido Se quer essa eu mando mais Com a arte eu vivo em paz Andando de fronte erguida Com a viola é que eu tenho Essa arma decidida E sem viola eu sou um ente Sem valor nenhum na vida Quando eu deixar nessa vida E esse trabalho sadio Quando eu calar minha boca E não cantar mais desafio Minha panela não ferve Meu prato fica vazio Eu e cada desafio A arte é quem me controla Meu pensamento é o dom Que Jesus me deu desmola O meu professor é Deus E o meu livro é essa viola Eu que tive pouca escola Afirmo aqui nesse som Mais um gênio me ajuda Porque me deu o meu dom Toque que o povo lhe escuta Cante que Deus acha bom Eu também só tenho o dom Pra viver dessa maneira Joguei a inchada fora Que eu já sofri na poeira Pra tocar numa viola Pra viver a vida inteira Eu fiz da mesma maneira No tempo de antigamente Quebrei minha roçadeira Deixei a roça cimente Só não quebra essa viola Que Deus me deu de presente Eu deixei antigamente De lavar na terra dura Joguei a inchada fora Larguei a agricultura Mas a viola eu só largo Quando eu for pra sépultura Eu tinha pouca cultura Que tudo assim acrisola Passei num vestibular Tô velho lá na escola Eu deixo tudo no mundo Só não deixo essa viola Eu ganhei essa viola E a arte pra cantar bem Foi Deus que me ofereceu O salvador de Belém E se ele tirar o meu dom Pode me matar também Lá em casa eu vivo bem Tem penso em nossa união Mas se acaso lá em casa Houver alguma questão Eu deixo a minha mulher Mas essa viola não Eu também sou seu irmão E tenho esse mesmo sentido Se a mulher que há problemas Já perdeu o seu marido Que a mulher pode trair Mas a viola eu duvido De festa eu tenho vivido Festa é minha companhia Se eu deixar a minha esposa A vida fica vazia Posso encontrar outra velha Só não outra poesia Essa viola me guia Pela estrada mais bela Se fosse de carne Ou se fosse vinho Ou vou donzela Eu tinha largado a outra Pra viver do lado dela Essa viola amarela É a minha companhia Poesia no meu mundo Sou o cego Ela é a guia Eu tudo devo a Jesus Ao mundo e a poesia Esse dom da poesia Jesus me deu desde outra hora E eu só não troco a mulher Por essa viola agora Porque mulher de madeira Não faz sexo e nem namoro Sei que o verso me adora E ao repente eu quero bem Pelos cálculos que já fiz De ano eu vou viver sem Mas minha herança de verso Não vou deixar pra ninguém A viola eu quero bem Com ela eu cubro a missão E quando eu estiver morrendo Que a vela queima na mão Só não faço o caixão dela Porque as tábuas não dão Teve muita inspiração Nesse trabalho castiço Eu vou pedir permissão Ao moço de alagadiço Pra fazer um paradeiro Que é pesado esse serviço Depois de ganhar de Deus Autorização divina O teatro da poesia Abre a primeira cortina Pra ver a primeira peça Da cultura nordestina Vim da terra alencarina Nesse final de semana Apurei a minha vista E avistei vista serrana E armei a tenda Do verso na terra paraibana Perto de vista serrana Perto de vista serrana Em um domingo importante Que Deus me inspire E o povo exige que eu cante O teatro da poesia Se mostra da agora adiante Num tempo que está distante Já vim por nessa ribeira Eu vi uma cantoria Mas choveu a noite inteira E quero fazer na segunda O que não fiz na primeira Eu cheguei a noite inteira Eu cheguei a vez primeira Vendo a terra elameada Uma barra no nascente E a terra toda molhada O carro dançando O chote no maçapê Na estrada Naquela noite passada E é mesmo que eu está vendo Era eu tocando viola E a chuva grossa descendo E eu hoje pago com juro A conta que estou devendo Naquela eu cheguei querendo Uma grande cantoria Embaixo eu tocava pinho Fora o relâmpago acendia E o trovão arremedando O som que a gente fazia Não existe cantoria Depois que a chuva desaba Não pude cantar Aqui junto a serra E junto a aba A outra chuva acabou E essa aqui só Deus acaba Na outra eu pisei na aba De gruta e de espenhadeiro O Senhor viajou Antes eu fiquei por derradeiro Que o povo precisava De ouvir seu violete Falei no dia primeiro Na primeira cantoria Porque tinha pouca gente E quando eu cantava chovia Mas hoje aqui acontece Um dilúvio de poesia Na outra foi alegria Do som da nossa sonora Uns dizia o pinho toca Os outros a nuvem chora E o que ficamos devendo Nós vamos pagar agora Você chegou lá de fora Da sua tubar eterna Se improviso for chuva Vai mudar o panorama Rio vai botar enchente E a terra vai vir a lama Eu vi de tubar etama E você de fortaleza Mostra dos versos O mapa da poesia grandeza Porque nós somos discípulos Das aulas da natureza Eu tenho plena certeza Tem chuva diversa agora Tem trovão de improvisos Zoando de mundo afora Seu rio não me faz medo E nem minha barragem tora Ao invés da chuva de outrora Que a nuvem jogou aqui Hoje vai ser diferente E ao chegar eu percebi Tem uma chuva diversa Os molhando o chão de acari Eu estou feliz aqui Aonde a enchente inunda Cantei pouco na primeira E vou cantar mais na segunda Meu riacho de improviso Canoa que é fraca funda Eu vou ver se na segunda Deus me dá felicidade Pra safra dos versos meus Me dá mais prosperidade Eu saí daqui depois que mata a minha saudade Se Deus der felicidade Pra Geraldo e pra Valdir A sonora que não falta É muito verso vai sair Porque quando Deus me ajuda Tem muito que o povo ouvir Entre Geraldo e Valdir E hoje a festa será linda Pra cantar eu vim alegre E você também tá de vinda E ela já começou Bela e mais bela Noites e fim A nossa batalha é linda E é bom que a gente se exiba Que a natureza me ajude Que Cristo não nos proíba Se Gara e Pernambuco se debate em Paraíba É bom que ninguém proíba De eu mostrar trabalho novo Ontem foi pra essa gente E hoje é pra esse povo E o Deus que me ajudou ontem Tá me ajudando de novo Um mais velho, outro mais novo O povo está vendo agora Um galego e um moreno Um daqui e outro de fora Que eu sou como cerca velha Que ainda não quer escora Eu também parti agora Pelo lugar tão divino No livro dos grandes versos Deus ajudando eu me assino Que eu nasci super dotado Pelas graças do divino Eu canto desde menino Já contei a minha vinda Meu verso não é bonito Minha voz não é tão linda Mas meu motor de improviso Não criou ferro já ainda Também acho a arte linda E nasci pra cantar bem Pra cantar bem Tô aqui pra cantar bem Você vem Que aquilo que eu sei fazer Não peço ajuda a ninguém Já cantei com mais de cem De você pra Zé Cardoso É grande a minha jornada E eu já tô bem decadente Cabelos ficando branco E a boca faltando dente E a cabeça como um cofre Só despachando o revém Eu quero é diariamente Seguir nessa arte bela Do céu olhando o espaço da nuvem Mirando a tela Que a poesia é pintura Que é Deus que desenha Aprendi Aprendi a brincancelar Por esse mundo sem fim Canto espinho Canto toco Canto as flores do jardim E eu vou só abrindo estrada Pra os que vêm atrás de mim Eu também canto jardim Toco depois de arrancado O rio que tem mercúrio Broca com toco queimado No mundo não há mais nada Que eu já não tenha cantado Eu comecei no passado Há muitos anos atrás Pensei de deixar depressa Os meus dotes naturais E depois dos 60 anos É que eu tô cantando mais Comecei a cantar Comecei neste ambiente Cantando todos os espaços Subindo todo batente Deus quis que eu seguisse avanto E vou andar daqui pra frente O meu pai homem potente Profeta Pai profundo Foi que me fez repentista E que eu não paro Um só segundo Fez de geral do poeta E me jogou no meio Eu canto a cada segundo Subindo despenhadeiro Tem horas que eu vou sofrendo Do jeito do companheiro Mas Deus é quem sabe A hora do meu verso De erradeiro Meu impromido É certeiro Que eu posso Ou que não possa Quando eu canto A decorado Numa cantoria Nossa esbagaça Essa viola Com a roçadeira grossa É eu e boi de carroça A dança enfim Se canto bem Acho bom Se canto pouco Acho ruim Mas não tem cheiro De tinta Num verso Feito por mim Toda vida Eu fui assim Por ser muito experiente Quando me falta Coragem Fecho os olhos Trinco o dente Meu resto é como um trator Que arrasta o que tá na frente Teja sadia ou doente Não tenho que reclamar Se for pra correr Eu corro E se parar Eu sei parar Que eu sou do caminho Que Deus mandou Me autorizar Ceará Ceará é meu lugar E o meu trabalho Eu garanto Que eu nasci Abençoado Por Cristo Espírito Santo Tendo poeta Acompanho E onde tem Platéia Eu canto Todo dia Almoço E janto Diversos Sinto E sabores Que o meu jardim De poesia Tem restos De todas cores Por isso é que eu estou No meio Dos maiores Cantadores Eu sou um dos travadores Que não fazem Essa toa Tanto faz Tá no açougue No riacho Na lagoa Que uma rosa Não se perde Em tempo De chuva Entre só quente Garoa E entre a treva E a aurora Tem noite Que a boca Rir E tem outra Que o olho Chora O meu caminho É estreito Mas eu vou Saindo fora Comecei a cantar Lá fora Me viciei Na cultura Sou um repentista Velho Que todo mundo Procura Minha agulha De improviso Nunca perde Uma costura Meu verso Tem a mistura Das rosas Que o prado Tem Da música Da asa Branca Do trinado Do vem Vem Com esse Sem fim Amém Nasci Pra improvisar Se você Der permissão Vou um pouquinho Parar E peço Uma salva De palma Pra cultura Popular